O filme venceu a Palma de Ouro em Cannes, em 2010. Quanto à história dos sete monges que vivem no mosteiro trapista em Tiberine, na Argélia, completamente integrados na população muçulmana, num clima de ameaça perante o integrismo islâmico, decidem ficar junto da população local. Sete dos nove monges acabam por ser assassinados na noite entre 26 e 27 de março de 1996. Entre eles, Christophe Leberton, cuja vida espiritual surge agora neste livro, escrito pelo arcebispo em mérito de Argélia. Com este livro eu quis tomar os apontamentos do diário do monge mais jovem, o padre Christophe. No filme, ele é apresentado como aquele que tem medo, aquele que se interroga acerca do porquê ficar naquela situação perigosa. Mas basta ler os seus escritos. Ele começou a escrever em 1993, e parou apenas uma semana antes do rapto dos monges. E ele escreveu os seus sentimentos nesse seu diário. Eu peguei nas reflexões mais importantes para tentar ir mais longe que o filme. Entrando na intimidade da comunidade, nas suas interrogações, mas também na sua decisão, de permanecer fiel à população vizinha e à igreja. Um testemunho agora divulgado pelo bispo, que um dia ordenou o sacerdote, o padre Christophe, e que se chama a atenção para o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Diálogo que é possível e acontece, mas posto em causa pela violência extremista. A violência vem de grupos fundamentalistas, e não ameaça apenas os cristãos, mas também diferentes correntes muçulmanas, e o próprio Estado. E na sociedade argelina, para além da crise que o filme narra, houve 150 mil mortos. Entre eles, 180 responsáveis muçulmanos, que foram também vítimas da violência, porque eles não quiseram adotar as posições dos extremistas. O testemunho de um monge que morreu por amor à sua fé é aos habitantes de uma pequena aldeia da Argélia, e que agora chega até nós neste livro escrito por Henri Tessier.